O Paraná Rosa começou em 2019 e começou de que maneira? Uma das coisas que eu visualizei é que a informação demora para chegar a quem mais precisa. Eu acho que é um dos maiores problemas no poder público. E quando chegou o mês de outubro, como primeira dama, eu me sentia responsável de carregar todas essas pautas que envolviam o tema mulher. Eu sentei com a Secretaria de Saúde, fizemos um levantamento, um estudo e pegamos os municípios que precisavam desse olhar, dessa atenção e em 2019 fizemos campanhas em mais de 48 municípios, né Gorete? Mais ou menos. Foi uma bela caminhada.